Bom dia, PBB! Que bom que você está aqui! Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao Conexão PBB, como você bem sabe, é por aqui que você fica por dentro de todas as informações, aquilo que acontece aqui em nossa igreja, você é muito bem-vindo aqui, tanto presencial, se você está em casa, você que está aqui, ou sempre aqui você, você que está presencial na igreja, você que também está online aí da sua casa, muito bom dia! Essa manhã fria de domingo, eu estou com frio, que Deus abençoe você, que você tenha uma manhã especial, que Deus possa abençoar a sua vida! Estamos aqui no Conexão PBB, você pode participar com a gente, como você bem sabe, mandando aqui o seu bom dia, fazendo o seu comentário! E você pode fazer esse contato comigo também, deixando o seu comentário aí, a gente vai bater um papo, compartilhe este link já com todas as pessoas que você conhece, pega lá o grupo da família, tem a setinha do compartilhar aí, você já compartilha o link para que mais pessoas também possam acompanhar o nosso bate-papo, depois a gente já emenda na nossa celebração da manhã, que com certeza vai ser uma forma de você também, ...em só pessoas e falar do amor de Jesus para as outras pessoas, beleza? Faça isso, conto com você hein, já tem alguém aqui ao vivo? Vamos ver, vamos dar uma olhada aqui, temos alguém? Aqui, vai aparecer, eu creio, eu estou sem comunicação, só deixa claro, para o Brasil tudo, ninguém aqui no meu Conexão, então eu vou tocar daqui, a gente vai ter um bate-papo hoje muito especial, pode vir aqui por favor, Gabriel e a Vitória, façam aí, palmas online, umas mãozinhas assim... Gabriel, toca aqui meu brother, bom dia, Vi querida, bom dia, que bom que vocês estão aqui, o Gabriel, eles são os líderes aqui, um dos líderes né, nós somos em 4 pessoas, 5 pessoas aí que comandam a parte da comunicação, ...porque como você bem sabe, o Congresso Enjoado está chegando, o Encontro de Jovens e Adolescentes é essa semana, né, teoricamente para a gente aqui já começou há muito tempo, ...e essa semana oficialmente a partir de quinta-feira dos dias 27, 28 e 29 de julho, às 20 horas e 30 às 19, porque vai ser domingo à noite, certo? ...acontece aqui a 13ª edição do Congresso Enjoado, encontro de jovens e adolescentes da nossa igreja, e a Vitória, toca aqui, é a nossa líder de comunicação junto com a Ju, ...nos adolescentes, e o Gabriel, é o nosso líder de comunicação nos jovens junto com a Soriano, um beijo para todo mundo, ...que tem participado aí, essa equipe tão especial, e a gente vai bater um papo com eles aqui, sobre essa parte específica do Congresso, ...que talvez seja a parte que comece primeiro, né, comece lá, enfim, a gente começa a falar do Enjoado já, março mais ou menos, ...no março, abril, a gente já começa a conversar sobre as coisas do nosso Congresso, e se você nunca participou do Congresso Enjoado, com certeza, ...é um tempo de bênção, você deve participar, não é só porque é encontro de jovens e adolescentes, mas é também para simpatizantes, sim ou sim? Sim, fala um pouquinho, bom dia para vocês, eu quero começar aí, esse nosso bate-papo, contando um pouquinho sobre a experiência de fazer parte da liderança, ...que pensa o Congresso, que, enfim, idealiza todo o Congresso, desde o começo do ano a gente tem conversado, ...quero entender um pouquinho de vocês, qual que é, assim, essa experiência, como vocês entendem isso? Ah, Bala, a experiência de estar na liderança do Enjoado é muito gratificante, você estar lá intercedendo, para que tudo dê certo, ...você estar planejando como vai acontecer as coisas, como a gente vai ir demandando e tal, é muito bom. Legal, e você, Gabs? Para mim é uma oportunidade muito desafiadora, assim, é algo muito legal, eu sempre gostei muito de participar do Enjoado, ...participei desde as equipes de recepção... Há quanto tempo já? ...há chegar, acho que uns oito anos, talvez nove, não participei de todos, mas eu participei bastante já. E a comunicação é um, participar do Enjoado em si é uma boa oportunidade, assim, é um desafio, porque a gente pensa em cada detalhe, né, cara? Então, fazer tudo certinho, fazer tudo entregando sempre a Deus, é sempre um desafio muito legal. Legal. Conta um pouquinho para a gente, assim, como que foi esse processo de criação da identidade do Congresso em Joado, ...e como que vocês fazem, pensam a divulgação? Primeiro, a gente tem a primeira reunião, né, com toda a liderança, e a gente conversa um pouco sobre o tema em si, Aí, depois que esse tema é definido, a gente se reúne, né, a gente passa para toda a comunicação, a gente passa ali por alguns dias de mandar ideias, ir à galera contribuir, depois a gente, nesse ano a gente se reuniu, a gente se reuniu para falar um pouco mais, né, pessoalmente, desenvolver, e depois a gente finalizou todo o desenvolvimento no modo EAD, assim, A gente, cada um fez uma sugestão e tudo mais, depois a gente foi para votar e votamos naquela que tinha um pouco mais de coerência com aquilo que a gente propôs no Congresso. E você, Viu, como é que é, assim, adolescente participando, final da adolescência já, começo da juventude, e é uma oportunidade de você também se desenvolver, aprender, né, e conta para a gente como é um pouco desse processo, assim. Cara, eu não imaginava que fosse como foi, tipo, na hora lá estava todo mundo, assim, com muita vergonha, né, Gabriel, de, tipo, nossa, gente, vamos lá decidir o que a gente quer levar e tal, mas depois foi muito bom. Legal. Estar lá fazendo parte do Congresso da nossa igreja e, enfim. É, é, envolver os adolescentes, eu estou aqui, né, envolver os adolescentes também no processo é uma oportunidade também, até para que a igreja entenda, de nós treinarmos novos adolescentes, de nós... Sim, para quando subir para o Jó. Exatamente, é um processo contínuo de observação, de treinamento, de incentivo, de investimento também. Nós conversamos na nossa reunião oficial desse ano, a primeira reunião do Congresso, e saímos dali já com um tema, Siga-me. É um tema muito legal, muito importante, né, um tema muito válido para os dias de hoje, por falarmos de seguidores, né, os followers, nas redes sociais, e falar sobre esse convite de Jesus, né, de nós seguirmos ao Mestre. Então, quando a gente fez essa primeira reunião, saímos dali com o nosso tema, e aí as ideias começam a borbulhar já, né? Começam. Muita coisa. É, muita coisa, muitos nortes, a gente fez artes de todos os contextos, mas chegamos de uma coerente, legal. E ficou show. A gente tem arte? Acho que não, né? Para a gente tentar colocar aqui, não tem. Não sei. Não sei, mas se tivesse, seria legal, se ela aparecesse, pá, brincadeira. E aí, fala para mim, assim, como é o processo de divulgação? Como que vocês pensam a divulgação? Então, esse ano, a gente se dividiu, assim, a equipe da comunicação em duas partes, o online e o offline. Porque a comunicação, ela não é só a divulgação do Congresso, né? É o que acontece também. Isso. Então, as roupas, os impressos e tudo mais, a comunicação também planeja, também executa. Então, a gente divulgou o que era um e o que era offline. Então, a gente... Explica para quem não sabe o que é online e offline. O online é tudo aquilo que vai acontecer na internet. Então, a gente pode usar o Instagram, YouTube ou até mesmo os canais aqui da igreja para a gente divulgar o Congresso. E o offline é tudo aquilo que afeta a presença física aqui do Congresso. Então, então... Crachada, equipe de acolhimento, recepção. Justamente. Então... Quando o pessoal chega na igreja aqui hoje, já consegue ver um adesivão ali. Isso, isso daí foi algo que a gente conversou enquanto comunicação e desenvolveu. Então, a divulgação é feita dessa forma e esse ano eu fiquei na parte do offline, né? E a Vi com as meninas ficaram online. Então, a divulgação, elas participaram todas elas. Como é que foi assim, Vi? Esse processo... Meu, a gente tem uma agenda certinha, né? Para, tipo, quando vai estar entregando tal coisa. E é muito bom, assim, estar numa equipe com a Soriana e com a Ana Júlia. Porque quando uma não pode, tipo, ah, aconteceu algo. A outra está lá ajudando, sabe? Então, é muito bom a gente estar numa equipe que é bem produtiva, tipo... Legal. Ó, Jú, vem cá. Aparece aqui rapidinho. Chama a gente aqui pra dentro. A cara dela. Vamos tentar... Dá um tchauzinho aqui pra gente. Vem cá. Toca aqui. Essa é uma das líderes também da comunicação. Essa aqui, a Jú também. Ela passou aqui. Eu falei, não vou deixar de puxar ela. Não vou deixar. A gente está falando do processo de divulgação. Como que é pra você, assim, essa parte? Você gosta? É algo bacana? É? Quantos anos você está, Jú? Eu fiz de 17, sexta. Fiz de 17. Parabéns. Muito bom. 17 anos. A Vi já está com 18 ou está com 17? Não, vai fazer 18. Vai fazer 18, né? Legal. Então, aqui as adolescentes que cuidam da parte da nossa comunicação. Temos o Gabriel e a Sorin. A Sorin não está por aí, não, né? Você vai puxar ela aqui pra gente apresentar. Obrigado, Jú. Obrigado. Assustei, né? Valeu. Ó a arte na tela. Aí, olha a arte aqui, ó. Olha aqui. Filma, ó. E aí, pra quem não sabe, o rapaz que está por trás desta câmera aqui, o Paulinho... Está por trás desta arte também. Está por trás desta arte. É uma equipe multidisciplinar. Olha só que legal que ficou. Uma arte bem convidativa, bem interessante. Olha aí, ó. Sorrisão bonito. Esse é o Paulinho. Uma benção, um presente pra gente aqui. Gente, se eu pudesse sair mostrando todo mundo aqui. Mas a Daniela vai brigar comigo. Vamos falar um pouquinho sobre as áreas, né? A gente divide o nosso congresso em muitas áreas, né? Nós temos a área da recepção, a produção, enfim. Várias áreas que estão tópicos, né? Que a gente precisa cuidar. E qual que é, assim, como vocês pensam que a comunicação contribui pro congresso de uma forma geral? A comunicação, ela é basicamente uma ferramenta, assim, das áreas. Então, a gente tem a nossa função de divulgação, mas a gente adesivar a parede, fazer painéis, contribui com a decoração. A gente elaborar os crachás, contribui com a recepção. A apresentação dos preletores e demais. A gente sempre deixa sempre no mesmo tom, na mesma vibe ali, as artes. Então, tudo coopera, assim, pra que a comunicação seja uma ferramenta acessível a todas as áreas. Então, dependendo da demanda, precisou da gente, a gente desenvolve as coisas e ajuda, contribui. E você, o que tem pra dizer, assim? É uma área que serve em todas as áreas, né? É uma área que serve em todas as áreas. A identidade visual é algo bastante interessante, assim. Tá presente em todos os cantos. É verdade. Crachá, vai ter crachá, hein? Vai. Crachá. Legal, ó. Até levei o do ano passado pra casa, pra ficar como memória. Como pra guardar, né? É. Legal. O do ano passado ficou bem legal. E aí, pra gente finalizar aqui o nosso bate-papo, é uma pergunta bastante interessante. Como o enjoado marca a vida de vocês? Assim, não só pensando na parte do trabalho, do serviço, mas acho que de uma maneira geral, assim. Como que ele marca a vida de vocês? Pra mim, o enjoado, ele me marca por ser uma grande oportunidade de eu amadurecer, assim. Eu vejo o enjoado como há um tempo legal, há um tempo bacana, de diversão, mas é um excelente momento pra gente refletir, pra gente amadurecer na fé e também individualmente, assim, o meu serviço aqui me fez evoluir bastante. A igreja, pra mim, é um grande aprendizado. Mas o enjoado também, além de ser esse aprendizado todo, ele me fez também amadurecer enquanto cristão. Eu participo do enjoado há bons anos e todos os anos eu consigo lembrar, assim, tipo, lições que eu tirei dele, assim, que eu falei, nossa, isso aqui é legal, eu vou levar pra vida. Então, é uma excelente oportunidade de desenvolvimento, assim, o enjoado, pra mim. Que benção. Que legal. Pra mim, o enjoado é muito gratificante, tanto quanto fazer parte, quanto estar aqui nas preações, porque é muito bom você fazer parte de uma igreja em que tem congresso pra nossa idade, sabe? Que você vai ter uma linguagem que você vai entender e tal, isso é muito bom. Isso que você falou, Vinha, é muito verdade. Eu até aproveito, né, como pastor de jovens e adolescentes pra agradecer também a igreja, porque é saber que a igreja investe na juventude, é uma igreja que tem esse olhar pra nova geração, né, e o congresso enjoado talvez seja uma resposta disso também. E que a igreja ama a nossa juventude e pra nós saber disso é um incentivo, é um presente e é glorificar a Deus também por ter uma liderança que apoia, que tenha essa visão também pra nova geração, é algo muito importante. Fala um pouquinho da coleção do enjoado. Certo, a coleção enjoado. Esse ano a gente, a pessoa que está por trás da câmera também ajudou a gente a desenvolver a coleção. Não faz tudo. Então assim, é, sem esse cara seria difícil, mas enfim. A coleção a gente pensou, há uns anos atrás a coleção era um material de memória, né, a gente tinha ali a camiseta do congresso. E era só pra equipe. Isso, era só pra equipe e tudo mais. E aí a gente começou a olhar pra essa peça, né, que as pessoas depois do enjoado normalmente guardavam, usavam de vez em quando, pensando e se a gente desenvolver algo que as pessoas pudessem usar pra além do enjoado. Então a gente começou a pensar na coleção pra algo que as pessoas pudessem adquirir e ter ali no dia a dia, usando aquelas peças e fazer de uma forma legal, com uma boa qualidade, pra que toda a juventude pudesse usar, pra que toda a igreja pudesse usar. E a gente lembrar sempre dos congresso. Então assim, até ontem eu cheguei na igreja aqui e tinha uma pessoa usando a camiseta do enjoado do ano passado. Do ano passado. Então assim, as camisetas elas são usadas pela juventude, são usadas pela igreja e isso é muito legal, porque gera esse pertencimento, gera esse tom de fiz parte, de estive lá. Então assim, a peça ela é importante pra gente conseguir construir memórias assim. E rapidinho, onde é que a gente consegue adquirir? Lá embaixo, na frente pro salão social, fica o pessoal da Quero Um Presente e fica lá e você pode comprar. Ou fazer pedidos pelo site também. Hoje inclusive é dia de retirada. De retirada. Quem comprou, presta atenção, Brasil. Presta, aluno. Quem fez o pedido dos domingos anteriores, hoje é dia de retirada. Hoje é dia de retirada, então. Maravilha. Você que pediu peças, retire. Gente, então ó, preletores, quinta-feira, pastor Bruno Ramos da PIB de Guarulhos, no sábado da Gemima, no, não, na, peraí. Quinta-feira, Bruno, na sexta-feira, Gemima, no sábado, pastor Vinícius Santana e no domingo, pastor Eliezer Victor Pereira Ramos. Nosso pastor querido. Gente, muito obrigado por esse bate-papo, foi uma bênção. Eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês, por toda a equipe da comunicação e obrigado porque vocês estiveram aqui pra representar essa galera que é um time muito especial. Certo? Eu que agradeço. O nosso carinho, o nosso amor por vocês e Deus abençoe. Vamos seguindo aqui, eu vou pra você aqui ó. Tá, eu e você, deixa eu te falar uma coisa. Nós tivemos aqui no dia 15 de julho, 15 de julho, nós tivemos o aniversário do nosso querido pastor, o pastor Paulo Macedo, que ele é o coordenador do Celebrando Restauração da nossa igreja e eu queria chamá-lo aqui, ele e também o Davi Santana, vou ficar aqui pra que o Davi também representando a igreja. Fala, Paulão, bom dia. Bom dia. Eu tenho o microfone também pra você. Davi não, papai. Papai. Papai, papai. Nosso querido e amado pastor, pastor Paulo Macedo, com quem nós, e eu falo particularmente com quem aprendo muito, é uma alegria poder viver a semana, a caminhada com ele, porque é alguém que realmente tem uma vida que aponta pra Jesus, ficou mais experiente no dia 15 de julho, né? Exatamente. Exatamente. E pra gente é uma alegria e um privilégio ter você aqui com a gente, caminhar com você. Eu que agradeço. E o Davi representando a igreja, né, na qualidade de vice-presidente da igreja, vai orar pela vida do nosso pastor, abençoá-lo também, pra marcar esse momento especial. Isso é uma alegria, um momento muito bom. Uma das coisas que eu sirvo aqui na igreja, Paulo, é lá no departamento de novos membros, conexão, novos membros. Essa palavra conexão trazida por você, pela Ruth aí, a gente tem dado continuidade nesse trabalho. E é interessante você ouvir quantas pessoas chegam à nossa igreja pelo excelente trabalho que você tem desenvolvido lá no Celebrando. Muitas pessoas conhecem a nossa igreja, conhecem Jesus através do trabalho que o Paulo tem desenvolvido. E pra nós é uma alegria ter você aqui, eu representando a igreja, eu quero... Orar por sua vida, deixar aqui uma pequena lembrança de gratidão. Não é tudo aquilo que você poderia receber por meritocracia. Mas é aquilo que nós damos pra você de coração. Porque senão o pacote ia ser bem grande, viu, Paulo? Ah, e sim, hein? Eu sou muito grato, eu sou muito grato pelo reconhecimento que a igreja tem feito pela generosidade. Muito obrigado. Agradeço. Vamos orar pela vida do querido Paulo. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nós e através de nós. E obrigado, Senhor, pela vida do Paulo que inicia mais um ciclo. Obrigado, Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na vida dele. Obrigado pelo servo que ele tem sido em nossa igreja. E obrigado, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem feito através da vida dele. Pai, que o Senhor continue abençoando Paulo, dando sabedoria, discernimento. Dando pra ele vigor físico pra continuar fazendo aquilo que lhe agrada. Obrigado por esse coração generoso que ele tem. Obrigado pelo cuidado que ele tem tido com muitos, Pai. E que o Senhor continue fazendo da vida dele motivo de alegria pra nós aqui. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou dar um abraço no Paulo aqui. Aê, aí sim, joia. Pode apertar muito, não. Obrigado, igreja. Obrigado, Paulão. Obrigado, Pai. Obrigado. Bom dia. Valeu, gente. Vamos nessa. Seguimos aqui, eu e você, você e eu. Eu não consegui ver ainda os comentários. Se a gente conseguir colocar aqui, eu leio rapidinho. Porque eu não quero deixar você aí em casa sem conversar comigo, hein. Vamos lá. Alguns avisos importantes. Nós temos aqui três avisos importantes. Eu quero chamar a sua atenção pra você ficar esperto. Anotar na sua agenda aí. Primeiro que as matrículas pro segundo semestre da nossa IBD, Escola Bíblica Discipuladora, elas já estão abertas. Então você pode entrar lá no site da nossa igreja ou no nosso aplicativo. E aí você pode escolher qual vai ser a disciplina que você vai cursar este próximo semestre. Lembrando que as nossas aulas começam no dia 6 de agosto, hein. 6 de agosto. A nossa IBD volta com tudo aí. Não fique de fora disso, porque realmente é uma oportunidade de você crescer na sua caminhada com o Senhor também. Segundo aviso é o próximo Papo de Mulher, que vai acontecer no dia 26 de agosto. Você já pode marcar na sua agenda. Ainda você mulher, atenção você, você não deve ficar de fora dessa oportunidade. Vai ser um sábado, às 15 horas, aqui na nossa igreja. O tema com uma vida com propósitos. Repito, uma vida com propósitos. Você tem que fazer a sua inscrição pra você participar no site ou no aplicativo de nossa igreja. Lembrando que o Papo de Mulher é pra você, mulher de todas as idades. Você deve comparecer e ter esse tempo de bênção, de reflexão, que é realmente interessante. E também você casar, olha só. O encontro de casais vai acontecer em outubro, no hotel Estância Atibainha. E o preletor desse nosso encontro vai ser o pastor Marcelo Santos. Pastor Marcelo Santos, que é um amigo aqui da nossa igreja, pastor querido e amado por nós. E você também precisa fazer a sua inscrição pra você participar. Nós temos um vídeo aí, é isso mesmo? Vamos nessa. Olá, eu sou o pastor Marcelo Santos. Estou aqui pra convidar você, pra participar comigo do encontro de casais da Pibipenha, de 6 a 8 de outubro, quando vamos conversar sobre o casamento à moda de Deus. Vem investir no seu casamento, passar momentos agradáveis com muita gente querida e ir investindo no seu casamento, deixando Deus falar ao seu coração. Casamento à moda de Deus, encontro de casais, Pibipenha, de 6 a 8 de outubro. Eu espero te encontrar lá. Mais que especial esse encontro, então você casar, o investimento que você faz no seu casamento, com certeza vai ser um tempo de bênção, participe. Eu acho que nós chegamos aqui, no final da nossa conexão, que Deus abençoe a sua vida, foi um prazer estar com você hoje aqui, e também um prazer poder trocar ideias também com o pessoal da comunicação do Congresso em Joado, orar pela vida do Paulo Macedo, enfim. Eu agradeço pela sua companhia, até a próxima, que Deus te abençoe e vamos nessa, hein?